A ISA CETEP está completando 23 anos e temos muito orgulho de tudo o que construímos até aqui. Somos a maior transmissora privada de energia do Brasil e nos dedicamos a cada dia para ligarmos um ponto ao outro, conectarmos pessoas e contribuirmos com o desenvolvimento do país. Nos últimos anos, crescemos de forma sustentável, entregando empreendimentos que agregam robustez ao sistema elétrico brasileiro. Olhamos para o presente com foco no futuro, trazendo soluções pioneiras e de alta tecnologia, que contribuem para a transição energética que nos deixam prontos para as exigências deste novo mundo. Também estamos investindo na construção de grandes empreendimentos e em melhorias dos nossos atuais ativos e trabalhando diariamente para transmitir a energia que movimenta o Brasil. Mas nenhuma conexão dessa jornada seria possível sem os nossos dedicados profissionais, que conseguem unir crescimento e excelência operacional com o cuidado com a vida e com a natureza, que trabalham para deixar um legado para a nossa e para as futuras gerações. E que já estão escrevendo os próximos capítulos da nossa história, usando o que temos de melhor, a nossa energia. ISACETEP. Conexões que inspiram. 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 ISACETEP. Conexões que inspiram.